Olá, boa tarde! Estamos chegando com o plano de jogo muito especial hoje. E você vai conferir, a partir de agora, estes destaques. Dupla Grenal não vence e se afasta da liderança do Campeonato Brasileiro. A CBF estreia na Copa Intercontinental de Futsal contra o Dínamo de Moscou. Projeto de boxe em esteio entra na luta contra as drogas. E o Grêmio perdeu a invencibilidade em casa. Inter cede empate em Curitiba. É a dupla Grenal no Brasileirão. Acompanhe. A derrota de 2x1 para o Vitória na Arena deixou o Grêmio mais longe do líder Palmeiras. Os baianos saíram na frente com um gol de Chiesa de cabeça. Diego Renan fez o segundo cobrando pênalti. O Tricolores contou com o gol contra de Vitor Ramos. O Grêmio parou nos 18 pontos, 4 atrás dos paulistas. Já o Inter cedeu um empate o Curitiba após sair vencendo no estádio Couto Pereira. Retornando ao time titular, no lugar de Alex, Anderson abriu o placar aos 35 do primeiro tempo. O empate do Coxa veio aos 23 da etapa final, com Neri Bareiro concluindo para o gol após escanteio. O Colorado tem agora 20 pontos, 2 atrás do líder Palmeiras. Até quando o Grêmio vai tomar gol de cabeça, assim como toma rodo, né? Gol em cima de gol. A culpa não é da zaga, a culpa não é do técnico que já está sendo contestado. A culpa é da direção do Grêmio, que preferiu nesse ano pagar as contas. Esse filme eu vi com aquele presidente pré-frio que levou o Grêmio para a segunda divisão. Lembram? O Grêmio tinha dinheiro em caixa, o melhor ônibus, o melhor vestiário e caiu para a segunda divisão. Esse filme eu já vi, tomara que eu não tenha que ver de novo. Final de semana com destaques no futsal e no automobilismo. Então acelera, vê aí. A ACBF estreia hoje na Copa Intercontinental de Futsal contra o Dínamo de Moscou. A partida inicia às 3 horas da tarde em Doha, no Catar. O time de Carlos Barbosa está no Grupo A, ao lado de Dínamo, da Sistat do Irã e Barcelona da Espanha. Aqui no estado, seis jogos vão ser disputados amanhã pela Série Ouro de Futsal. Um dos destaques é a partida entre a Sueva de Venâncio Aires e a ASTF de Teutônia. Se vencer, o time de Venâncio vai dividir a liderança do Grupo B com o Atlântico de Erechim, com 15 pontos, mas com um jogo a menos. Final de semana movimentado no autódromo de Tarumã. O circuito de Viamão vai receber provas do brasileiro de Stock Car, da Mercedes-Benz Challenge e da Copa Petrobras de marcas. Os ingressos podem ser comprados no site Tictes for Fun e no próprio autódromo por R$ 40. O Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos, rápidos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis na Olimpíada. É tão rápido que a gente faz a narração rápida também. Hoje a gente vai conferir a canoagem Slalom. Música Ai, 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 ai. Olha só, no plano de jogo você vê agora, gente, presta atenção, um importantíssimo trabalho desenvolvido em esteio. O boxe, aqui. Aqui. Beleza. Acontece. O boxe, como instrumento de inclusão social, ganhou por nocaute a luta contra as drogas, as drogas, as malditas drogas. Uma grande vitória que só o esporte proporciona. Hoje, Diego comemora a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe, a competição mais importante do país na modalidade. Mas a vida dele poderia ter tomado um rumo bem diferente. Antes de chegar ao pódio, ele era usuário de drogas. Foi o esporte e o apoio da equipe que fizeram Diego enxergar mais longe. Eles não são só amigos aqui, não são só atletas. Pra mim, eles são uma família, uma segunda família. Foi uma libertação, né? Que eu podia estar hoje de novo, novamente, continuar no mundo, nas drogas, né? Mas, não, o senhor foi lá, me resgatou, me tirou das ruas. Eu já tô aí, terceiro melhor do Brasil. E buscando ir pra esse ano de novo pra lá, pra, se Deus quiser, voltar campeão esse ano. Buscando uma... melhorar, né? Pelo seu desempenho no Campeonato Brasileiro, Diego vai receber este ano uma Bolsa Atleta. Um estímulo a mais para seguir buscando reconhecimento no esporte. Esta é mais uma história de conquistas do Programa Integrado de Inclusão Social de Esteio. Aqui, jovens de até 18 anos, em situação de vulnerabilidade, têm a chance de subir no ringue e lutar por uma vida melhor. Através das medalhas, dos títulos que a gente tem campeão brasileiro, a gente tem medalha de bronze. Então, a gente, isso já é um indicativo de resultado. Mas acho que o principal é tirar ele da rua, tirar ele da droga. Como a gente tem o Diego, que foi dependente de drogas, a gente conseguiu resgatar ele, trazer pra oficina. E hoje ele vai começar, a partir do mês que vem, ganhar o Bolsa Atleta também. Acho que, pra mim, é o maior indicativo de resultado. Desde criança, a Tainô enfrentou inúmeros obstáculos. Chegou a viver em situação de rua. Mas a vontade de vencer sempre foi forte. E depois de conhecer o boxe, ainda mais. Hoje ele é bicampeão gaúcho. E terceiro lugar na Copa Sul-Sudeste. O boxe hoje, pra mim, representa tudo, né? Atualmente a gente tá treinando forte agora. No final do ano, tá competindo o brasileiro. Que é o campeonato mais importante do boxe aqui no Brasil. Que é o que abre a porta de entrada pra seleção brasileira de boxe. Que te dá a oportunidade pras Olimpíadas, tá competindo fora. É, se depender desta equipe, nós vamos ainda ouvir muito falar desses nomes. A expectativa é se classificar na Praça Sul-Sudeste. Daí, lá na Sul-Sudeste, ficar entre os terceiros, pra mim, poder ir pro brasileiro. E quero no brasileiro, se Deus quiser, voltar campeão. Aqui no boxe, como a gente costuma dizer, a gente é uma família, né? Então, um apoia o outro. A gente luta, não só no ringue, mas fora, na vida, assim, todo mundo junto. Como os sonhos são muitos, às vezes é preciso um empurrãozinho. Por isso, os atletas buscam patrocínio, tanto em dinheiro, quanto com doações de uniformes e materiais. Quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 3473-0622. A gente luta, não só no ringue, mas fora, na vida. Agora é só lutar pra seguir em frente. Belíssima matéria. Parabéns, parabéns, professor Abílio. E parabéns, ó, reportagem Nota 10. Show de bola mesmo, olha. Um nocaute nas drogas, as malditas drogas. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado pra nós, mande um e-mail. Tá aí na tela, ó. planodejogo.com.br Agora você fica aí, porque eu te espero aqui e a gente já volta. Foi rapidinho, né? No Plano de Jogo recebemos Rafaela Zappas, secretária especial da pessoa com deficiência de canoa. Secretária, boa tarde, prazer em tê-la aqui no Plano de Jogo. Tudo bem, secretária? Nos fale um pouquinho, a secretaria nesse final de semana vai promover jogos paradesportivos em Canoas, é isso? Isso mesmo, né? Os primeiros jogos, né? Paradesportivos de Canoas, o Parajaque, né? Uma inovação da cidade, na área do paradesporto em Canoas. Isso é muito bacana, né? Porque o paradesporto, e a gente tá vendo imagens aí de jogo de basquete, ele incentiva aquelas pessoas que têm alguma dificuldade a praticar o esporte, e isso aí, o esporte, ele é capaz de tudo, né? Sim, é esse o objetivo, né? O objetivo do projeto é esse. Não só oferecer a competição em si, mas os acadêmicos da cidade, das universidades, fizemos esse chamamento, um curso, né? De qualificação, de sensibilização, professores, né? De educação física do município, pela Secretaria de Esporte, né? Então, ele é muito mais amplo que só os jogos, né? As cidades que a gente recebe, que Canoas recebe nesse final de semana. Secretária, quais são as modalidades que teremos nos jogos? O golbol, o basquete sobre cadeira de rodas e o futebol de cinco. Que bacana, né? As três modalidades, como primeira, como inovação, como primeiros jogos, foram as três modalidades escolhidas para iniciar esse campeonato. Toda competição vai acontecer no mesmo local? Não, nós temos dois ginásios, né? O Centro Olímpico Municipal, no sábado e no domingo, e no domingo, o futebol de cinco no Centro Esportivo São Luís. São Luís. No São Luís. Perfeito. Esse projeto, eu estava dando uma lida na pauta, Esporte para Todos, é um exemplo disso tudo? Isso. O projeto, né, desenvolvido pela Fundação La Salle, a Prefeitura de Canoas, através da Secretaria de Esporte, ele incentiva que atletas, né, que para atletas e suas equipes tenham condições, né, não só condições físicas, como reformas de ginásios, mas também ele investe em equipamentos e na capacitação de profissionais da área e nos próprios atletas, né? E o Parajá, que ele vem, né, para oportunizar que esses atletas, não só os de Canoas, mas de outras cidades possam, né, tá, a gente treina e agora a gente vai torcer nos Jogos, né? Que bacana. Pelas equipes. A comunidade está toda ela convocada, chamada e que lote os locais dos eventos. Isso mesmo, é uma cultura, né, hoje muita gente fala nas Olimpíadas e Paralimpíadas, né, mas é um trabalho que muitas entidades, né, muitas equipes fazem há muito tempo e na nossa cidade a gente traz, né, como gestores, como professora, nós trazemos isso como uma forma de incentivo a essas equipes, né, que às vezes não são tão valorizadas, mas que se mobilizam e lutam, né, hoje o paradisporto cada vez cresce mais e a gente não pode ficar fora disso. Parabéns, parabéns secretária Rafaela Zappas. Conte sempre conosco aqui da TVE, do Plano de Jogo, TVE Esportes, a TVE, a TV de todos os gaúchos e a TV de todos os esportes. E esperamos todos lá em Canoas, sábado e domingo, torcendo pelas equipes. Obrigado, secretária. Obrigado. Na três, pode ser? Na dois. Então deixa eu... Posso ficar de pé, Andy? Com licença. Opa, tropecei. Cair não dá, né, no último programa, cair não dá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Brasil de Pelotas volta a campo esta noite pela Série B do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Bahia no Estádio Centenário. Três jogos sem vencer. O Xavante ocupa a décima colocação na tabela. A partida começa às nove e meia da noite. Antes de encerrar, eu tenho um comunicado a fazer para vocês. Um comunicado muito difícil, uma decisão muito difícil, doída, mas a gente tem que ter decisões na nossa vida, nos nossos objetivos. E é com pesar, um sentimento de muita tristeza que eu estou dizendo para vocês, principalmente você que está aí do outro lado, e depois eu vou falar dos meus colegas aqui, que hoje eu estou participando pela última vez do Plano de Jogo. Que hoje eu estou participando pela última vez da nossa TVE. Foi uma decisão dura, uma decisão difícil, e eu só tenho a agradecer. Agradecer muito o carinho de todos vocês, pela audiência magnífica do Plano de Jogo, pela audiência magnífica do TVE Esportes. Agradecer muito especialmente o governador José Ivo Sartori, que me fez o convite pessoal para que estivesse aqui. Agradecer a presidente Zara Marques, presidente da TVE, que com muita competência toca essa emissora tão extraordinária. Agradecer ao diretor de jornalismo, ao Cid Borges, por tudo, ao Raul Ferreira, craque da televisão. Agradecer ao Germano, e aí já estou falando do pessoal do esporte, da redação, a redação é extraordinária, isso aqui é uma família. Ao Germano, ao João Brits, ao Rodrigo Rocha. Agradecer ao Índio, ao Alexandre, ao Polga, ao Adolfo, que não está aqui hoje, Chiquinho, mas sempre presente. Ao Plique, querido Plique, recíproca, sempre Plique. E dizer para vocês que... Não tenho mais o que dizer para vocês, só quero dizer muito obrigado. Obrigado por tudo, eu vou para um novo desafio. Logo, logo, vocês vão saber que desafio é esse. Vocês que me seguem no Twitter, no arroba Farid Condemudo Germano, no Facebook Farid Germano Filho. Meu coração sangra e, ao mesmo tempo, ele é um coração de agradecimento. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Me desculpe se eu não falei e não citei alguém, mas fui tratado aqui como se minha casa fora e saio daqui com esse... Ah, secretário Kleber, bem-venu também. Grande abraço, secretário de comunicação. Muito obrigado a todos. E segunda-feira, com todo o seu talento e a sua competência, a Clarissa estará aqui no Plano de Jogo. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Plano de Jogo Apoio Cultural Sesc A força do Sistema Ficomércio ao seu lado. Apoio Cultural Isso é só Apoio Cultural A CIDADE NO BRASIL